Eu estou aqui com o meu livro, o Espírito Santo, Espírito Santo, Deus que vive em nós. Eu gostaria muito que você lesse esse livro, mesmo. Ele foi escrito por mim há muitos anos, mas eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, ele continua em vigência total. Quem é o Espírito Santo, como age o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, os dons são para hoje, distinguindo os dons do Espírito, obstáculos à manifestação do dom do Espírito no corpo de Cristo, como descobrir e discernir seus dons, mutualidade dos dons no corpo de Cristo, fluxo e refluxo do Espírito Santo no homem interior, a bênção do fluxo e do refluxo no nosso homem interior. Então, eu faço questão que você adquira mesmo e experimente ver o discernimento que você obterá. E como nunca mais na vida você vai viver como uma criança tola e enganável acerca dos dons do Espírito Santo. É, faça isso.